Nesse vídeo aqui eu vou revelar toda a verdade pra você sobre o Gold Card TV, se ele tem somente uma mensalidade, se você vai pagar e não vai pagar mais por mês, se ele realmente tem mais de 40 mil filmes e séries, mais de 3 mil canais, incluindo canais gringos, canais fechados, canais abertos. Então presta muita atenção em cada detalhe desse vídeo, porque eu tô utilizando o Gold Card TV por 35 dias, que é o momento exato que eu tô fazendo esse vídeo aqui, e eu vou revelar algumas coisas pra você aí, depois você decide se vale ou não vale a pena, conforme suas necessidades, beleza? Mas antes eu quero já te passar um alerta muito, mas muito importante mesmo, porque eu tô vendo algumas pessoas perderem dinheiro ao tentar comprar o Gold Card TV. O que que tá acontecendo? Eles compram e não recebem. Tem uns golpistas aí que já sabem que o Gold Card TV é muito famoso, tem muita pesquisa diária, tem muitas pessoas querendo comprar, então o que que os golpistas fazem? Eles clonam o site oficial, fazem idêntico e nem é tão difícil fazer isso, tá? O mínimo de conhecimento você já consegue clonar uma página, e aí o que que acontece? Eles compram no Pix, no crédito, no débito, perde o dinheiro e não recebe o produto, tá? Então já pra facilitar pra você e pra te ajudar, eu vou deixar o link do site oficial do Gold Card TV de onde eu comprei, também fixado no primeiro comentário, sendo assim você vai evitar de ter uma dor de cabeça, evitar de perder o seu dinheiro, coisa que a gente sabe que é bem desagradável depois que você perde, fica aquele sentimento de frustração. Então vamos lá, o Gold Card TV, ele não é um algo físico aí, um cartão que vai chegar na sua casa, cartão dourado, coisa que algumas pessoas ainda tem esse tipo de dúvida, ele é totalmente digital, que assim que você faz a sua compra única, como eu falei, não tem mensalidade, você vai receber no seu e-mail um código, aonde você vai colocar dentro do aplicativo ali no seu TV Box e vai conseguir acessar normalmente, tá? E tem uma interface bem simples, bem fácil de mexer, eu já tive alguns aplicativos, tive em vários TV Box diferentes também, porque eu sempre tive um problema muito sério com jogos, tá? Então por exemplo, eu queria assistir um jogo que normalmente é ao vivo ali, a gente tá assistindo um jogo ao vivo, tem aquela emoção, se for pra ver depois eu vejo no YouTube e ele caía, tá? E o problema não era minha internet, minha internet é uma internet boa, 600 MB, aí eu falava pra pessoa que eu pagava mensalidade e ele falava pra mim que era problema pra limpar cachê, tirar o aparelho da tomada e nisso aí eu já perdi 20, 30 minutos e quando voltava, tá? Então eu já testei vários aplicativos que você ia imaginar e eu nunca tinha encontrado um tão bom, beleza? O Gold Car TV, ele realmente tem esses 3 mil canais, tá? Ele tem entre gringos, pra quem gosta de falar outro idioma, tem várias pessoas, eu não sou muito fã, mas tem bastante canal gringo lá de alguns países, tem também canais fechados, canais abertos e uma parte que as pessoas gostam bastante e eu particularmente também gosto é as séries e filmes, tá? Tem mais de 40 mil filmes e séries sim, incluindo os dois, né? E o que eu gostei é que tem bastante filmes atuais ali, bastante séries atuais também, que a série é mais difícil sair uma em sequência da outra, mas filmes, tem aqueles que saem no cinema com uma imagem bem bacana, uma qualidade bem boa, eu não sei como eles conseguiram fazer isso, né? Porque normalmente a gente vê aquele som de cinema, aquelas pessoas dando risada e no Gold Car TV não tem isso, tá? E um dos pontos interessantes, como eu falei, é a mensalidade. Se hoje, tá? 35 dias, alguém me perguntar como eu tô fazendo esse vídeo aqui, ah, quais são os pontos contra, você só falou os pontos pró, eu até agora não vi, pode ser que eu mude de ideia mais pra frente? Talvez, pode ser que ele não me surpreenda tanto, mas nesse exato momento eu não tô vendo ponto contra, tá? Coisa que é muito difícil a gente achar hoje no mercado, então pra mim hoje o Gold Car TV é disparado o melhor aplicativo pra você assistir dentro do seu TV Box. Ele não trava, não tô mais tendo problema com o jogo, não tem mensalidade, tem muitos filmes, muitos canais, então pra mim, na minha opinião, é muito bom sim o Gold Car TV, valeu cada centavo que eu fiz, tá? Lembrando que é a minha opinião. Aí agora você veja se vale, não vale a pena pra você, nem tem muito mais o que estender, é isso, é simples, tá? A interface bem simples do Gold Car TV, tem bastante filme, tem bastante série, tem uma única mensalidade mesmo que eu fiquei com o pé atrás, né? Esperei um tempinho também, falei, será que eles não vão desativar meu serviço depois de 30 dias? Será que eles vão cobrar algo a mais? E não, realmente é uma compra única que também me deixou bastante satisfeito, tá? Só evita mesmo de cair num golpe, tá? Tem algumas pessoas perdendo realmente dinheiro. Lembrando que o link do site oficial tá aqui na descrição, fixado no primeiro comentário, e eu espero ter te ajudado. Tchau, tchau.